E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Nesse vídeo aqui eu vou jogar um pouco de Lina Skyark. Eu recebi a chave do jogo gratuitamente, eu tô jogando a versão de Switch, mas ele lançou também pra PC. Só não tenho certeza que ele lançou pros outros consoles, tá bom? Coisa curiosa aqui, que no Switch a gente pode colocar pra mostrar o FPS, o tempo de jogo, né? E também a gente pode ver as conquistas do jogo, né? Acho que é quando a gente inicia o jogo, né? Deve ser isso. Eu tô com 19% do jogo, né? Uma hora e dez jogado, então dá pra ver que não é um jogo muito longo, possivelmente deve ser umas quatro, cinco horas, né? Pra terminar. A última coisa que eu fiz aqui no jogo foi derrotar um chefe, né? E aí eu agora preciso ir pra um outro local. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui ó, as conquistas. Então, falei com o doutor e derrotei o chefe aqui, né? E tem essas outras conquistas pra eu fazer, certo? Quando eu faço a conquista, um desenhinho, né? Completo. Então, aqui embaixo, né? Vocês estão vendo o FPS do jogo. Ele roda 60 a boa parte do tempo, né? Bom, eu preciso voltar ao doutor Pai Senhor. Esse jogo, ele é um pouco viajado, né? Porque ele tem uma pegada, assim, de uma história, talvez um pouco mais pessoal, né? Então, é quase como se essa menina, que passou por problemas pessoais e psicológicos, estivesse em um certo mundo mágico lidando com esses problemas. Algo nesse nível, né? Esse tipo de ideia, né? O jogo passa, né? O que não é um bom é que os meus sensores estão detectando a volta da nave. Está vindo do norte, prestes a pousar no topo da montanha. Você poderia ir lá conferir. Tome cuidado. Uma das principais habilidades que ela tem é jogar objetos, né? Só que aí tem objetos que têm propriedades diferentes, entendeu? Beleza. Então, às vezes, você pode jogar uma bomba, um objeto um pouco mais pesado. Bom, a gente precisa... liberte as montanhas, né? Então, eu vou ter que vir... voltar pra cá e dar a volta. Então, por isso que o jogo tem esse visual, assim, mais... coloridão, uns bichos diferentes, né? É quase um sonho, sabe? Mundo... mágico, não sei. Aí você tem uma roda aqui de itens que você pode guardar. E você pode pegar e guardar. Só que a mochila tem um limite, né? É contar com o limite total. Aí você só vai carregar o que tiver disponível no momento. Bom, deixa eu ver o caminho. A gente pode vir pra cá. Acho que vai liberar o caminho. Tinha um caminho que tava bloqueado. Acho que ele deve ter liberado agora. A gente... A gente... Sobe aqui... Vai subindo tudo e depois vai pra direita. É, continua pra cá. Aqui eu preciso jogar... Uns itens pra... Eles... Liberando o caminho pra mim. Beleza, vai, 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 vai. Tem tempo. Tá. Ah, não preciso não. Essa parte aqui eu já passei. Pega, não. Pega, guarda. Pega, guarda. Pega, guarda. Pega, guarda. Pega, guarda. Ai... Isso aqui é vida. Eu tenho que precisar de objetos pra jogar ali. Pra liberar passagem pra mim. na vida eu não preciso não é que eu não posso pegar o vaso ah não, posso guardar, é que eu tava sem espaço, antes eu tinha tentado fazer isso eu tava sem espaço, eu esqueci pera ah era isso que eu tinha que fazer não agora acabou os vasos, não acredito eu tinha que jogar por esse daqui, depois jogar nesse, aí eu consegui deixa eu voltar aqui, porque deve voltar os vasos tem mais aqui beleza, tá cheio não, é isso agora sim consegui consegui mas dá uma bugadinha no cérebro né peraí, tô chegando onde eu preciso ir bruxa vitre bruxa vitre você é sobre errada hoje de manhã ah tá cheia a mochila tô ligando essas paradas aqui peraí, tá certo? libera as montanhas libera as montanhas aqui parece que tá quebrado só tem alguma ordem eu vou acendo aqui acendo aqui tem um negócio ali embaixo acendo aqui tem um negócio ali muda de cor tá certo o local era aqui mesmo que tinha que vir ah não é pro outro lado ah tá dizendo tem um caminho pro outro lado aqui quer viajar em rápida? o negócio de correio o negócio de correio estranho pelo mapa aqui não tem caminho pra pra cá né teria que ser lá em cima só se tem algum caminho secreto e eu descobrir o mapa não vai mostrar mas na verdade tem só tá bloqueado o caminho né o que tem é pra cá ó tem um desenho tem caminho pra direita aí tá bloqueado tá bloqueado né 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 o 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 Eu acho que eu tenho que voltar para o computador e dar o pare de óculos para ele para ele me ajudar aqui nesse puzzle aqui né, da montanha né, vamos usar aqui a virgem rápida, com os correios, por isso eu já liberei para essa área né. Acho que era para cá mesmo né, era aqui mesmo. Ah, já está com óculos agora né. Ah, dá para mudar os óculos ó. Esse foi esse que eu ganhei né. É, agora estou meio perdido e o caminho era para lá mesmo né. Aqui tem o negócio do cogumelo. Aqui tem o negócio. Engrenagem. Aqui tem o cogumelo. Aqui tem o valor, depois está caindo. E esse aqui tem o valor de só qatá, que é, sem pegar o cão de perfeita. Pode ser o valor da forma de trocar a 4y, que pode ser no valor da 1000 a 15 min. Então tá roda na área. Já sei lá, o valor das a 2x0 que tem o valor de óculos para trás. Eu acho que é no cogumelo que tem o valor de calar para trás. que está piscando e colocar a caixa que eu não e para cá é mais para cima a nota bloqueada e voltar para lá tranquila, é isso Tem algum detalhe que eu não reparei Aqui é esse mapa Toca ela de novo Tá, beleza Não sei se eu der mais um Olho pra ela Vai ficar feliz Ó, tem um tipo de caminho pra cá Fica azul É, muda a cor aqui embaixo Apesar que pelo desenho do mapa Não é exatamente onde eu tô Né Que mostra que tem mais coisa pra cá Acho que isso aqui eu vi um depois Fazer alguma coisa Ela tá escurecendo agora Talvez eu precise dar a volta mesmo E aí Eu vou desbloquear o caminho É Circulando, né A área Mas foi a gente devolteu o baterista Pra cá Esse bichinho é chato de ficar latindo Quando te ataca Depois que você ataca Ele acaba fugindo Caralho Caralho Eu meio meio de novo Ele ataca Mas depois que toma dano Ele sai fugido Caralho Esqueci de já Mas depois Ele vai É Um Um Uh Um E para comprar vida. É, porra, estou perdido da anção agora, mano. Ai, cara. E aí, nossa, ele ficou machucado, caindo no chão. Não sei se eu tenho que, é que esse é o problema pra mim, é, pelo mapa, teria um caminho pra cá, né, mas não tem aonde eu chegar lá, e tem esses buracos pretos aí, algum tipo de caminho que talvez eu não descobri ainda, então talvez desse buraco preto assim, tenha um caminho pra fora, né, esse que eu vou tentar ver agora. Ah, vamos ver, aqui o caminho tá normal, ah é, aqui não tem mais pra onde ir, coloca com um macaco, é, realmente, eu tô perdido, mas enfim, é, pelo pouco que eu joguei, ele é legalzinho, sabe, é, não é um jogo super incrível, mas, por exemplo, essa pedra aqui antes eu não conseguia levantar ela, porque eu precisava de um item pra ter mais força pra levantar coisas pesadas e tal, né, então, não sei quantas habilidades diferentes que a gente pode pegar, né, mas parece um jogo muito louco, como eu falei, é, é um jogo mais assim, aventurinha simples, com os puzzles, né, ajudam os personagens, né, teve uma missão que eu tinha que, é, juntar vários cachorros, né, numa, uma alcatéia, uma alcatéia de cachorro, enfim, é, e aí, em portais no mapa, né, e aí, depois eu ganho o item pra me ajudar em uma outra missão, então, é meio aventurinha, acho que não chega a ser metodivania, nem, enfim, né, tipo, um jogo aventura com alguns pequenos puzzles variados aí, e, e é uma história mais, assim, digamos, bonitinha, dá pra entender que é uma menina que passou por problemas com os pais, e ela tá meio que nesse mundo aí, diferente, tentando lidar com esses problemas, né, então, é isso, né, se você curte, né, uma parada assim, um jogo mais conceitual pode ser interessante, né, mas, enfim, se você curtiu esse vídeo aqui, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, e se inscrever aqui no canal, se você quiser, eu sou o Guilherme Garcia, até o próximo vídeo, tchau!